E aí galerinha, Camel na área, hoje eu tô aqui pra trazer pra essa gurizada medonha aí a instalação e configuração do Rise of Tomb Raider. Bom gente, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do arquivo de instalação do crack do Denuvo, que saiu essa semana, e o jogo original, a mídia original. Então vocês podem, tem vários sites aí que vocês conseguem abaixar a mídia original, tá? Que nem no caso, eu tenho pela Steam. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, preparando. Ó, tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou sair da Steam, ó, sair, pronto. Pronto. Sair da Steam. O que nós vamos fazer? Vocês vão, a hora que vocês forem baixar, vocês baixem o jogo, instalem ou coloquem ele aonde vocês acharem melhor, no drive de vocês. E nós só vamos executar esse carinha aqui, depois de vocês já ter feito o download instalado. Executa ele como administrador. Dá um sim. Aqui, vocês vão até aonde tá o jogo, onde vocês colocaram, no meu caso eu coloquei no G, porque eu copiei lá da pasta da Steam e passei pra cá, tá? Então, Rise of Instala. Vocês vão instalar, tudo certinho, bonitinho. Feito isso, vamos lá na pasta, que tá aqui, Rise of Tomb Raider, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele tá em inglês, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão abrir esse arquivo aqui, ó, em Language, que vocês vão colocar Brazilian, Brazilian e Salve. Bom, esse arquivo CPY, vocês tem que ter cuidado, vão aqui em Propriedade e vê se ele tá escrito somente leitura. Se ele tiver selecionado somente leitura, vocês desmarcam, botam Aplicar, ok. Abre o arquivo e aqui no Language, vocês colocam de novo, Brazilian, tá? E Salve. Bom, vamos abrir de novo aqui o Launch. Ó. Vocês já viram que já foi aqui pra português. Então, aperta Jogar. Ó. Já tá em... Em português. Tá aí, ó. Vamos começar um novo jogo, só pra nós ver aqui. Vamos botar a desbravadora. O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana? Aí, ó, gente, tá em... Para encarar o desconhecido. Tá em português. Certo, gente? Então, qualquer dúvidas, perguntem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele like no vídeo pra ajudar o canal a crescer. Perguntas, responderei o mais breve possível. Certo, gente? Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.